Hoje a gente vai provar doces diferentes com a Enid e com a Vandinha E a mais animada do vídeo vocês já sabem quem é Bora comigo nesta aventura Olá Toizinhos, o meu nome é Daia Toys E antes de começar o vídeo quero muito que vocês se inscrevam Deixem o seu like e também apertem o sininho para não perder nenhum vídeo aqui Então hoje a gente vai provar esses docinhos diferentes E quem vai começar escolhendo vai ser a Enid E ela escolheu esta bala da Barbie É um pacotinho de balas mastigáveis Que é para ser sabor morango E todas as balinhas veem estes desenhinhos escrito Barbie Eu adorei a embalagem porque é rosinha com azul E é claro que eu peguei uma balinha para experimentar Hummm, muito bom Esta bala está aprovadíssima Eu até elogiei a Enid Ela tem bom gosto né E chegou a vez da Vandinha escolher um doce Toizinhos, vocês repararam que ela está vestida de Barbie? É porque eu bati um milhão de inscritos aqui no canal E ela fez uma promessa que quando eu batesse Ela ia se fantasiar de Barbie E o doce que ela escolheu foi este daqui Que é para ser o nome Crazy Balls Eu perguntei para ela se era esse doce mesmo que ela queria Ela falou que sim, que não tinha troca Ai Toizinhos, já o nome é estranho Então imagina o gosto Ui, olha a carinha bizarra que tem na embalagem Então vamos abrir né Como sua menina muito corajosa É claro que eu vou pegar uma bolinha para provar E as balas são sortidas e elas vêm deste jeito E Toizinhos eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês teriam coragem de provar essas balas Eu nem preciso falar que o gosto era esquisito né Toizinhos Acho que a minha cara já diz tudo Quando você vai mastigando no começo até que é bom Mas o recheio é muito azedo Bem que a Vandinha podia começar a provar os doces também O que vocês acham? E chegou novamente a vez da Indy de escolher outro docinho E desta vez ela escolheu um pirulito Que se chama Azemola Nossa, que nome diferente Mas depois que eu abri a embalagem eu entendi o porquê É um pirulito que vem com uma mola para você colocar no dedo Eu achei bem divertido que você pode ficar balançando E o pirulito vem em formato de uma mãozinha Olha que divertido Você pode ficar puxando o pirulito porque tem uma mola grudada nele Ai, só tem que tomar cuidado para não se machucar E notei que no fundo do pacotinho também tem um pó Ai, eu tive a brilhante ideia de colocar o pirulito no pó E foi uma ideia péssima Aquele pozinho no fundo era muito azedo Eu estraguei o pirulito Ai, eu quase ia esquecendo Da embalagem está falando também que o pirulito brilha no escuro Desliguei as luzes do meu quarto E não brilhou nada, toizinhos Ah, que pena Talvez o cabinho do pirulito estava estragado E o último doce que vai escolher vai ser a Vandinha Pelo menos desta vez parece que ela escolheu uma coisa não tão tenebrosa O doce escolhido foi este chocolate Que vem com um desenho de um palhaço meio esquisito na frente Mas tudo bem Do mesmo jeito eu experimentei Primeira vez na vida que a Vandinha escolheu um doce bom E o vídeo de hoje foi esse, toizinhos Comentem aqui qual dos docinhos vocês gostaram mais Da Enid ou da Vandinha E eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Porque a Vandinha já estava jogando muitas teias de aranha em mim E se vocês gostaram já deixa aquele joinha aqui no vídeo E também se inscreva aqui no canal E comentem aqui se vocês querem ver mais vídeos com a Enid ou Vandinha